És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Junto oposto a eu, quando o homem judeu Viu a sede que a vida é em mim Se me ouvir, conheceu, me ofereceu Uma água que jorra sempre Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Uma vez que eu já ouvi falar Com a minha alma esperou Com a minha alma esperou A fonte da fonte da fonte A fonte da vida que me encontrou É escuta da fonte da fonte É escuta o que Deus, o Messias O meu salvador Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia a fonte da fonte Sacia minha sede Sacia minha sede Ao meu interior Eu quero morrer em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de agrogiva Eu quero beber O teu rio Senhor Sacia-me e sente Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber É a tua fonte Fonte de adestir Tu és Minha, minha, meu estrelou A fonte da vida que me encontrou É a tua fonte de adestir O meu salvador Tu és Minha, 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 meu estrelou A fonte da vida que me encontrou É a tua fonte de adestir É o dom de Deus És a tua fonte de adestir O meu salve